O que é para fazer ela, tá? Ainda vai tirar o batido e vai fora. Batida filha que caiu, né? Não caiu, não é. A gente vai fazer um converso aí. Tem que esperar lá o estatal no converso. Se for faça que eu vou para fazer isso para ter aí. Se não vai ter que pagar o vídeo mais ou menos. É verdade mesmo, esse negócio de filmar, conectado o que é, não é falando, mano, não é falando alguma coisa, não é, não é falando mal, tá conversando isso, não é, não é, não é? Ah, vou lá e bom filho, porque o cara disse que não conseguiu, eu vou lá e bom filho, que gostou de meu, que é isso? Legal. Não, não é, não é, não é, não é, não é. Não, não é. A gente vai cortar aqui, é, não vai cortar o carro, ele vai cortar o carro, ele vai cortar, não é, não é? Não, é, não é, não é. Aí gente, tá bom, tá bom. O que é que fazia? Não, não vou cortar o carro, hein, não vou cortar o carro, hein. Bebe hein. Criado, né. 40 mil carro dele. Tá bom, é você? Tá bom, meu Deus.